Iniciando pela gratidão a Deus por esse momento. Pra gente é um marco definidor de como serão os rumos do futuro de Cascavel. O futuro de Cascavel é um futuro que respeita as religiões, que respeita a comunidade católica, que respeita a comunidade evangélica e que nesta praça teremos no futuro grandes eventos. Eventos de festa, eventos culturais e também eventos de Deus. E também eventos de Deus que vão compor o calendário oficial do nosso município. É com muita alegria quando eu fiz alguns convites pra noite de hoje. E eu agradeço aqui imensamente de coração a todos os pastores e a todos os padres. E não vou dizer o nome de alguns e outros não pra não ser injusta. Mas agradeço imensamente a presença de todos. Quando o convidei, foi justamente dizendo O sonho é a gente enxergar esse momento, momento tão próximo do aniversário do nosso município, mas a gente enxergar o dia católico, o dia evangélico e o dia do município. Como deve ser. Respeitando uma lei vigente, como bem falou o pastor Luciélio. Respeitando as religiões de Cascavel e respeitando a vontade do povo de Deus. Estamos aqui hoje iniciando esse momento. Sinalizando a vocês o nosso compromisso com Deus e com as comunidades religiosas. Estamos aqui agradecendo, embora não tenhamos ainda esse ano, três dias de evento. Mas teremos no próximo ano. Mas eu quero agradecer imensamente de tão bonito que foi enxergar essas comunidades hoje unidas aqui em um ato argumento. Um ato mostrando que Cascavel é unidade. Que Cascavel é união pelo futuro. Que Cascavel quer mais de Deus sobre o futuro de Cascavel. E estamos aqui gratos, gratos, que o nosso primeiro evento, nosso primeiro dia de festa da vitória. O nosso primeiro momento agradecendo. Seja agradecendo com cada um de vocês das Cascavelenses, juntamente com Deus, essa vitória. Estamos felizes, emocionados. Está sendo e será mais ainda uma noite linda que a gente vai guardar na nossa memória e no nosso coração para sempre. Mas é primeiramente o nosso primeiro passo para mostrar uma gestão de mudança e diálogo com Cascavel. Muito, muito, muito obrigado, Cascavel. A campanha foi emocionante. Cada passo, cada dia, cada olhar, cada visita, a participação das crianças, a participação dos idosos. Foi de uma gratidão imensa. Todos os dias eu agradeço e ainda não é suficiente. Estamos passando por todas as localidades de Cascavel e deixando a nossa gratidão e o nosso abraço por esse momento. Assim como é importante pedir a oportunidade, é importante agradecer quando ela é dada. Nós estamos agradecendo todos os dias a oportunidade que vocês nos deram para fazer um futuro de mudança e esperança para a Cascavel. Um Cascavel que vai cuidar da sua gente, com diálogo, com escuta e, acima de tudo, com respeito. Muito obrigada, professor. Não posso deixar de finalizar sem agradecer aos professores, sem parabenizar por esse dia tão importante. Que a gente enxergue em Cascavel, que enxergue de maneira diferente os nossos professores, que cuidam das nossas crianças, na formação delas e que a gente lute pela valorização dos nossos professores. Muito, muito obrigada de coração. Ainda temos uma noite toda para louvar o Deus. E vamos acupornar vocês a continuar conosco. Muito, muito obrigada a todos. De coração. Beijo. Muito bem. Gente, eu vi o profeito eleito do município de Cascavel. Ana Viveros. Eu gostaria de agradecer. Ana Viver. Ana Viver. Ana Viver. Ana Viver. Muito bem, senhoras e senhores, agradecemos aqui a presença de todos. Agradecer aqui o Magela, Ministério Paz e Vem, que fez a abertura aqui desta grande festa da vitória. Agradecer os padres. Agradecer os pastores. Vai fazer. Agradecer os pastores. Agradecer todos os amigos. Vamos fazer o momento da foto, né, gente? Registrar esse momento lindo que está acontecendo aqui na Praça de São Francisco. O ato ecumênico. Momento de paz e união. A gente começando a festa da vitória. Começando gesta e gestão. Adorando ao Senhor. Vamos lá? Que festa linda. Que família linda. Vamos lá. Olha, cadê o povo de Deus? Levanta a mãozinha pra cima. Tanto grito. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. É ver todos aqui unidos. Recebendo a bênção de Deus. Muito bem. Tanto sequência a grande festa da vitória. A gente vai, daqui a pouquinho, receber aqui nesse palco, grande Cícero Oliveira. Pra todo mundo na expectativa, pra recebê-lo com muita alegria, Cícero Oliveira. Ok, galera. De volta já já com mais live aqui com Cícero Oliveira. Você acompanhando tudo aqui na rede de hoje. Volto já já com mais live. Quem tá gostando, Alvindinho. Você vai ter que ir pra vocês também nas páginas reservas, hein? Cuidado. Vamos no final, querido. Festa boa. Que festa linda. Que grande emoção. Festa maravilhosa. Festa da vitória. César Maria. Agradecer a presença de todos. Que festa linda. Que emoção. Doutor Jerônimo está aí. Doutor Jerônimo. Um abraço. Vinícius Olinda. Júnior. Júnior do Júnior. Candidados. Vereadores eleitos do nosso município. Eu não tô vendo todos, gente. Pra não ser. A gente vai citando. Magali tá aí. Grande Magali. Já já vou desligar essa live. Mas eu volto já já com mais imagem aqui. César Oliveira. César Oliveira. Nosso município. Já já tem mais imagem. Doutor Jerônimo. Vinícius Olinda. Também marcando presença. Forte abraço aqui nessa festa maravilhosa. Olha, hoje é o primeiro dia. O dia da bênção, né? Mas amanhã a festa continua, né? Amanhã teremos. Amanhã teremos grandes atrações. Benjamin Torres. Tatiéu. E rei. E empateiro. Agradecer também a presença da vereadora Priscila Lima. Também está marcando presença. Está aqui no palco com a gente. Reineita. Atualmente. Presidenta da Câmara Municipal de Caçabel. Priscila Lima. Ângela Braguinha também ex-dareador do nosso município. A gente conhece todo mundo aí, ó. Que gente linda. Que família. Marcando presença. Tem gente aqui do Xeró Serrote. Pessoal do Xeró Bebedouro. Pessoal de Guanacelis. Também marcando presença. Voltão da Caponga. De Cristais. Vem aí. Do Prito. Vem, Tiago. Olha. Prepara o coração. Porque daqui a pouquinho tem Cícero. Pode ver, viu? Prepara os pés. Porque ele vai pular para dançar. Vai ser muito bom. E só lembrando a vocês. Como a nossa prefeita eleita falou. Ana Fico Queiroz. Isso é o começo desse ano. Ano que vem vai ser três e ele presta. Sim, Tiago. Castabel, dia 17, está aniversariando. 191 anos de emancipação política do nosso município. Dia 17 agora, o nosso município, que a gente ama muito. Que uma cultura rica, de lindas praias que compõem o nosso litoral leste. Estão aniversariando, dia 17, 191 anos de emancipação política do município de Cascavel. Deixa eu abraçar aqui o seu índice. João Paulo, a Bruna, o Aécio, que eu venho aí marcando presença. Grande Marcos. Parabéns. Parabéns a toda a equipe. Que saudade, né, Tiago? Cadê os paredão, Ricardo? Cadê os paredão? Bora, Bruno. Vai ter muito paredão, Tiago. Bora, Pedro Arthur. Bruno, né? Grande Bruno Toda a galera, gente Que festa linda, que grande campanha Aconteceu no município de Cascavel Uma campanha linda A criançada também E sempre tiveram presente com a gente Nos ajudando na animação dos palcos Foi muito bom Agradeço de coração a toda a criançada A toda aquela galera que nos acompanhou Que fez a festa junto com a gente Que curtiu o nosso vídeo do Orelhão Foi um sucesso Até hoje o pessoal fala E agradecer de coração a cada um de vocês Foi uma festa maravilhosa Foi uma campanha maravilhosa E vai continuar sendo uma bela gestão também Assim como a nossa campanha De muita paz, muita alegria Muito diálogo, muita conversa E assim foi a campanha Da nossa prefeita eleita Ana Vip de nós E vai continuar sendo Muito bem, agradecer também A todos que fazem parte do Confeito Civil De Cascavel O mandante Melo Abraça aqui o Flavá também Parabenizar toda a estrutura de som Palme de iluminação A todos que fazem parte da técnica Vem aqui Sauda a Guarda Municipal Pessoal que está fazendo aí a segurança do evento André Landa de foto Grande Andrézão Jones Jones Lima Isaías Lenz também Grande Isaías Abraçar também O Fantequinho Da Caponga também Grande Fantequinho Está aí marcando presença Nossa Ligua E a Sissão também Forte abraço Nossa Ligua Jornilz Também acompanhando tudo de perto Aqui ao vivo Essa turma Maravilhão Jota Jota Bora Jota Jota Vamos no paredão Ele Hilton Grande Ele Hilton Seu Hélio Toda a família São pessoas que A gente está aqui Visualizando Sempre tem muita gente Muitos amigos A gente agradece a presença de todos Nossa aqui também O amigo Maxwell Também está aí marcando presença Nossa amigo Jonathan Também marcando presença E o Naldo Lima Sempre também nos apoiando Grande Edson Lima E o Naldo Lima E o Anif Neto Também está aí Calidado Variador lá de Bebelibe Pastor Luiz Um abraço Pastor Luiz Sergião também Daqui a pouquinho Tem Cícero Oliveira Mais imagens Descansar aqui Sei lá Volto já já Com Cícero Oliveira Lá estou preparando Vandesci Vandesci também Uma presença do Vandesci Eu já estou preparando Para dançar com vocês Viu Com Cícero Oliveira Daqui a pouquinho Opa Abraço 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 Parabenizar o trabalho da gente, Zé de Lima, Eduardo Lima, Grande Eberardo, Doutor Eberardo, Zé de Lima também, Parabenizar também o trabalho, Grande PC, PCzão, Parabenizar também, mandar um abraço a todos os senhores, Parabenizar também a presença da Cimentinha King,